Olá, boa noite, que bom poder estar com você mais uma vez nesse culto online, lembrando que a gente está aí numa série de mensagens Você é a resposta do pastor Marcelo Torcha e na primeira semana foi ministrado, onde estão os Elias dessa geração? Na outra semana, na semana retrasada, a Poliana pregou sobre você é a resposta, a obediência é a chave para ser resposta Na semana passada eu falei sobre ousadia para ser boca de Deus e hoje coragem para realizar o extraordinário, Deus tem algo extraordinário para a sua vida Mas para isso é preciso coragem para dar um passo à frente, lembrando que nesse cenário existem profeta Elias e do outro lado Jezabel e Acabe O rei Acabe que casou com Jezabel e deu toda aquela confusão e é sobre isso que nós vamos falar e hoje vamos inserir Josué dentro do nosso contexto Levando você, meu desejo que você seja impulsionado a viver dias de coragem sobre a terra Existe algo sobrenatural de Deus para nossas vidas e que você possa sentir uma santa inquietação e possa ser empoderado pelo Espírito de Deus Ele te ama, Ele te fez com propósito e Ele te diz tenha coragem O texto em que está em 1ª Reis 18, 9 Coragem para realizar o extraordinário Agora convoque todo o povo de Israel e me encontrem no Monte Carmelo Elias ele convoca todo o povo de Israel, os 850 profetas e ele diz Sobe no Monte Carmelo que nós vamos trocar figurinha Elias teve muita ousadia e nesse momento ele está mostrando atos de coragem O ousadia tem a ver com palavras e coragem tem a ver com a postura, com posicionamento Lembrando que Acabe procurava matar Elias, eles já estavam matando todos os profetas E quando ele acha Elias, ele olha para Elias e fala Elias, é você o perturbador de Israel? E naquele momento Elias ele foi audaz e ele olha para Acabe e ele fala assim Acabe Eu perturbador de Israel, perturbador é você, a sua casa, a sua família, vocês estão perturbando Israel Eu não, perturbador você sim, não eu Naquele momento ele olha para Acabe e ele fala olha Pode juntar todos os seus profetas, sobe no Monte Carmelo que lá nós vamos levantar sacrifício Dois sacrifícios serão postos e você com o seu Deus e eu com o meu Deus vamos invocar fogo sobre o sacrifício Eu vou te contar a história naquele momento A Bíblia diz que o sacrifício foi arrumado e eles passaram o dia inteiro invocando Deus Baal De mais de 800 profetas, invocando um Deus que nada pode fazer Depois do almoço, se eu não me engano, Elias, ele olha e fala assim Aí, o Deus de vocês está dormindo? Ele está passeando? Onde ele anda que ele não está ouvindo vocês? E no final da tarde, no final da tarde Elias, ele pede para fazer uma vala em volta do sacrifício Joga água, mais água, mais água, joga água também no sacrifício E joga água no sacrifício e naquele momento a Bíblia diz Que Elias, ele dobra o seu joelho e invoca fogo do céu O fogo cai sobre o sacrifício, queima o sacrifício, queima toda a valeta de água E naquele momento, Elias, ele teve coragem de dizer Desce todos os 850 profetas E naquele momento a Bíblia diz que todos eles foram executados, foram mortos Sabe o que é interessante? É que Elias, ele recebeu um empoderamento, uma coragem sobre o natural É isso que falta para mim e para você Coragem para fazer aquilo que a gente não está fazendo Coragem para a gente ir aonde a gente não quer ir Ou aonde o medo nos trava, nos paralisa Existe algo maravilhoso de Deus para a sua vida Mas é preciso que você tenha coragem Elias mostrou algo sobrenatural Elias foi aonde jamais ninguém tinha ido Olha o que a Bíblia vai dizer Por volta do meio dia, Elias começou a zombar deles Dizendo, onde está o Deus de vocês? Gente, Elias tinha certeza Que Deus e Elias chegar com a provisão Elias, ele foi ousado, foi corajoso Elias confronta não apenas o rei Acabe Mas os profetas A família Jezabel Elias, ele Dá um passo além Além dele mesmo Da onde ele tirou essa coragem? Já parou para pensar? Talvez você esteja vivendo Algum momento da sua vida que você precisa dessa coragem E eu quero convidar você a orar e dizer Deus, eu preciso dessa coragem Seja para confrontar um problema Seja para dar um passo Empreendedor Seja Para resolver uma questão Ou um passo para trás Muitas vezes precisamos de coragem Para dar um passo para trás Coragem está associado com postura Com comportamento Olha o que a Bíblia vai dizer em Agêutas 4 Coragem, Zorababel Declara o Senhor Coragem Josué Filho de Josadá Coragem Ao trabalho Vamos Declara o Senhor Porque eu e vocês Declaro o Senhor Coragem Em tempo de pandemia Em tempo de crise Coragem Não tenha Devemos aprender a obedecer a Deus Em tudo Ele nos direcionar Não em paz Muitas pessoas Não obedecem a paz Completamente Existe uma frase No livro do Marcelo Que ele fala Quanto mais Obedecemos a Deus Mais longe O Senhor Nos levará Porque a obediência Gera revelações Para o próximo passo A obediência Ela abre porta Eu até Quando eu penso Em obediência No porta Tem a seguinte imagem Eu dou um passo De obediência E eu começo a ouvir O rangir da porta Sabe aquele rangir Estridente da porta Então cada passo Que você der De obediência A porta vai rangindo A porta vai se abrindo Então não tenha medo Não tenha medo De dar passos O pano de fundo Elias Jezabel Confeta Sacrifício Porém Eu quero inserir O contexto de Josué Olha o que a Bíblia vai dizer Para Josué Capítulo 1 No versículo 6 ao 9 Seja forte E corajoso Pois você vai conduzir O povo Josué Não tenha medo Seja somente Muito forte E corajoso Versículo 7 Tenha cuidado De cumprir Toda a lei Tenha cuidado Josué De pegar a Bíblia E ver O que está escrito Tenha cuidado De meditar Neste dia e de noite Josué Versículo 8 Relembre Continuamente Os termos Desse livro Olha as boas novas Olha o que eu tenho Preparado para você Olha o versículo 9 Esta é minha Ordem Uma ordem de Deus Para mim Para você Seja forte E corajoso Não tenha medo E não Desanime Tenha medo E não Pois eu sou O teu Deus E ele estará contigo Por onde você Amar Isso Seja forte E corajoso Para ter coragem Para realizar O extraordinário Creia que Deus Ele tem O melhor Para a sua vida Não é qualquer coisa Ele tem o melhor Para você Para a sua família Ele tem o melhor Mas para isso Você precisa de coragem Para realizar O extraordinário E muitas vezes Para realizar O extraordinário Você precisa ter fé Que é a próxima palavra Domingo Coragem Para fazer O que ninguém Está fazendo Coragem Seja audacioso Saia do lugar Que você está Dê um passo Para a frente Olha o que a Bíblia Vai dizer Somente forte E corajoso Assim você será Bem sucedido Em tudo o que fizer Você vai prosperar E ter sucesso Por onde andar Mas para isso Coragem Não desanime Tenha bom ânimo E medite Na lei Do Senhor As vezes vai ser difícil Olhar o caminho Proposto E dizer Nossa Como é que eu vou fazer Você precisa Entender Que ele tem o melhor Para a sua vida Você precisa Lembrar Aquilo que Jeremias Escreveu Os caminhos São melhores Eu tenho Eu tenho um plano Para fazer você Prosper De paz De esperança Em Romanos A Bíblia vai dizer Que a vontade Ela é boa Ela é perfeita E agradável Gente Ele tem preparado Tudo Para mim Para você Agora pense Por um instante Quando Abraão Foi chamado Abraão Sai da tua terra Que eu vou te mandar Para um lugar Que você não sabe Onde é Gente Deus não mostrou Para Abraão O que ele ia passar Assim como Deus não mostrou Para Moisés A luta Que ele ia ter Deus também Não mostrou Para Davi Quando ele foi Ungido Rei para Samuel Que só lá na frente Ele ia assumir O trono Nenhum dos três Via Via O caminho Por onde eles Iam trilhar Nenhum deles Via A dor O sacrifício A perseguição A luta Que eles iam ter Que superar Agora Será que se você Soubesse O que você Iria passar Você continuaria Eu quero Olha a foto Do futuro Que foto Maravilhosa Olha o que Deus Tem preparado Uau Que demais Agora vira A foto E você vai ver Existe um caminho De dor Existe um caminho De sacrifício Uma pessoa Que alcança O ápice Ela não alcança Da noite Para o dia É muitas horas É muito tempo Se dedicando Para aquilo O conhecimento Que ela tem Foi adquirido Através de muitos anos Sabe Ninguém olha Os bastidores Ninguém olha O cara cobrando falta Depois que todo mundo Vai embora Mil chutes Duas Três horas Por dia Ninguém olha Quando você Quando todo mundo Vai dormir Você vai estudar Existe um caminho De dor Um caminho De sacrifício E eu quero te dizer Vale a pena Vai valer a pena Não desanime Não desista E não tenha Medo Mateus capítulo 6 34 Portanto não se preocupem Com o amanhã Basta Basta A cada dia O seu próprio Mal Olhe para hoje Que passo De coragem Você precisa Dar hoje O segundo ponto É Vença o medo E vença O desconhecido Como a gente Tem dificuldade Vença O medo E o desconhecido Josué Esta é minha ordem Seja forte E corajoso Não tenha medo E nem Desanime Pois o Senhor Seu Deus Estará com você Por onde você andar Nesse tempo De pandemia Quem não sentiu medo Quem não ficou Preocupado Com o seu emprego Quem não ficou Receoso Tentar uma mão Não que deva A gente sabe Das medidas De precauções Que a gente Precisa tomar Mas Quem não ficou Desconfortável Quem não sentiu Baque Você precisa Vencer o medo E saber Que Ele é o teu Deus Que Ele sabe A tua hora Que Ele sabe O teu momento As pessoas Elas vivem Travada Pelo medo De fracassar Pelo medo De ficar sozinho Pelo medo Da rejeição A minha esposa Ela tem carteira De motorista Há mais de Dez anos Eu acho Mais ou menos Sete Oito anos Ela só começou A dirigir Esse ano Por que? Porque esse ano Eu pensei Ela vai dirigir Ela vai dirigir E eu estou ali Vamos Segue Você pode Você é inteligente O tempo todo Eu estou ali Encorajando ela E ela está dirigindo Se você for ler a Bíblia Se você meditar Você vai ver Que para cada dia do ano Existe uma palavra De encorajamento Para você Em todo o tempo Deus está te dizendo Tenha bom ânimo Não desanime Não tenha medo Seja forte E corajoso Saia do lugar Que você está Viva um novo Não tenha medo Do desconhecido Porque ele Te conhece Ele conhece O teu coração Ele sabe a tua dor E conhece a tua luta Entenda algo Muito importante O medo Ele paralisa O medo Ele é um espírito É um demônio Por que? Que você tenha fé A fé é o oposto do medo Os dois não andam juntos São opostos Quando você tem medo Você não tem fé E quando você não tem fé Tu não agrada a Deus Agora quando você tem fé Você está agradando Aquele que te chamou Aquele que te convocou Aquele que te alistou E ele está dizendo Vamos Coragem Não pare Vamos triunfar Deus tem grandes E preciosas promessas Para nossas vidas Mas faz parte Do pacote A conquista Você foi chamado Para ser um conquistador Por isso Coragem Não desanime O povo de Israel Ele rodou Quarenta anos E ficou peregrinando Por que? Porque ele deu Ouvido ao medo A voz que ele ouviu Foi a do medo E eles se acorvardaram Tem uma frase Do Marcelo Tócho Que diz Deus quer te levar A grandes conquistas Mas a voz que você der Atenção Ela vai ser Totalmente Precisa nesse momento Se você der a ouvida Ao medo Você vai ficar travado Agora se você der a ouvida Ao Espírito de Deus Ele vai te levar A avanços De conquistas Deus te chamou Para viver coragem O salmista vai dizer O Senhor é a minha luz A minha salvação De quem temerei O Senhor é forte refúgio Eu não terei medo Vença o medo Deus é convocado Vença o desconhecido Ele tem um mundo maravilhoso Algumas vezes Deus conduzirá você A fazer O que ninguém fez ainda Assim como Josué Ele foi encorajado Por Deus Para pegar aquele povo E levar para a terra prometida Deus ele te encoraja Porque você será aquele Que vai levar Muitas pessoas Para a terra prometida Nesse tempo que a gente está aqui A gente tem feito isso O tempo todo Casamentos destruídos Pessoas se libertando Das drogas Dos vícios O que é isso Afinal de contas Se não o operar de Deus O que é isso Se não Deus falando Olha Você vai conduzir Esse povo A um lugar pleno A um lugar de reconciliação A um lugar de salvação A um lugar de cura A um lugar de prosperidade Essas pessoas serão Minhas testemunhas O Senhor Ele vai te capacitar Ele tem te dado Dons Talentos Habilidades Para você ser o percursor Para você ser aquele Que vai conduzir um povo Do lugar A Para o lugar B Das trevas Para a luz Então seja forte Corajoso Ele te chamou Pelo nome Ele te conhece Ele já Criou Tudo que ele tinha que criar Pensando em você Ele já formou Ou seja Já tem um script Feito por ele Basta obedecer E quando você obedece Portas se abrem Quando você obedece O rangi Estridente Da porta Se pode ouvir Ele levará você A fazer mudanças Que você nunca Experimentou Haverá momentos Em sua vida Em que a única Coisa a fazer Será Coragem Ele não tem prazer Naquele que recua Ele não tem prazer Em aquele que Dá passos para trás Ele não tem prazer Naquele que olha Para trás Ele não tem prazer O que ele falou Para Josué Nem para a direita Nem para a esquerda Frente Josué Marche Em determinado momento O povo olha Para Moisés E fala Vamos O mar se abrir Naquele momento Moisés olha Para o povo E diz É tempo de marchar É tempo de marchar É tempo de se posicionar É tempo de coragem Para realizar O extraordinário E por último Avance Para o seu Destino Profético Seja forte E corajoso Pois você Conduzirá E o povo A tomar posse Da terra Que eu jurei A seus antepassados Quando Cremos Que Deus Tem o melhor Nós Vencemos O medo E a gente Vai atravessando Todas as barreiras Que querem Nos travar Deus te chamou Para um propósito Uma função Mas existe Existe um lugar De empoderamento Existe um lugar Onde ele vai Te empoderar Para você Realizar Tudo Que você Precisa Fazer Esse lugar É na igreja Esse lugar É em comunhão Esse lugar É o teu quarto Fechado Existe um quarto Fechado E quando você Abrir a porta Não te espante Ele já vai estar lá Ele já vai estar lá Esperando você Para se relacionar Com você Para derramar Da sua graça Da sua bondade Da sua unção Te capacitando Para um destino profético Mas para isso Coragem Até para isso Coragem Em todo o tempo Coragem Ele quer te usar Na escola No trabalho Ele quer te usar No teu contexto Familiar No teu condomínio No teu bairro Ele quer Usar Tuas redes sociais Coragem Não tenha medo De compartilhar A palavra do culto Não tenha medo De compartilhar Aquilo que Deus Tem feito Na sua vida Não tenha medo De testemunhar Os feitos Do Senhor Coragem Elias Ele teve que ter Coragem Para enfrentar Elias Elias teve que ter Coragem Para ressuscitar Aquela criança Elias teve Coragem Para dizer Que não ia mais chover Elias teve que ter Coragem Mas Em determinado momento Elias teve medo De Jezabel Elias se esconde Sabe Quando eu olho Para Elias Eu penso Nossa Em alguns momentos Ele tem tanta coragem Em outros Ele tem medo Está apavorado Isso não lembra Eu e você Existe um destino Profético Existe um caminho Que o Senhor tem Preparado para mim Para você Mas para isso É necessário Obedecer Quem sabe Chegou o momento De você voltar Para a igreja Sim Sim é um metro e meio Tem que usar máscara Álcool em gel Distância É o momento Coragem Não tenha medo Cláudio Duarte Diz que todo mundo Tem a sua senha E uma hora Vão chamar a sua Uma hora Chamam a minha Coragem Para viver o extraordinário A obediência Mostra o caminho Mas é a coragem Que nos leva A percorrê-la Uma outra fase Uma outra frase Do pastor Marcelo Diz A cada passo Que você dá Uma nova Porta É colocada Diante de você Se você está Seguindo A Jesus Levando a sério Seu real Chegará um momento Que você Estará diante Do seu acusador Ou diante De uma situação Que não restará Nenhum caminho A não ser dizer Vamos subir Ao Monte Carmelo Que lá eu vou Invocar o meu Deus Sabe Se você é filho Você vai chegar Nessa bifurca Onde você vai ter Que ter coragem Para vencer Os seus maiores desafios Quem sabe A coragem Que você precisa Seja para liberar Perdão Um algo extraordinário Aqui Na terça agora Teve oração Das mulheres Mulheres Numa roda Com muita coragem Para expor Seu coração E quando elas Começaram a abrir A expor o coração A cura Bálsamo de Deus Começou a ser derramado Coragem Para confessar A Deus Coragem Para reconhecer Quem você é Coragem Muitas vezes No financeiro Para contribuir Para ofertar Para desempenhar Sim É preciso de coragem Porque você precisa Crer Que Ele é o dono Do ouro e da prata E que Ele vai te abençoar Coragem Precisamos de coragem Que vem do Espírito Santo Para a gente avançar Em tudo Que Ele deseja E sonha Para nossas vidas Tenha coragem Para vencer As circunstâncias Para vencer O medo Tenha coragem Para viver O extraordinário De Deus Sobre a sua vida Eu quero concluir Para você Que você é a resposta Você é a resposta Para esse tempo Você é a resposta Para a sua família Você é a resposta Na sua empresa Você é a resposta No seu condomínio Não busque resposta Seja a resposta Coragem Para realizar O extraordinário Não é que Deus Conta contigo É você que precisa Quando você não tem coragem Uma outra pessoa Se levantará Do seu lugar Mas Você vai deixar De lado Tudo aquilo Que Ele tem para você Não é Ele Que precisa de nós É nós que precisamos De Ele O que Ele tem Preparado É maravilhoso Tenha coragem Coragem Para viver O extraordinário Em nome do Senhor Jesus